Pessoal, bom dia. Primeiramente, é um prazer falar para vocês aqui. Vamos falar aqui do trabalho que a gente realizou na mineração de minas, na ITM Samambaia, município de Itatiaio Sul. A redução da carga circulante e o consequente aumento de vida útil dos revestimentos, dessa forma que a gente fez com o controle de nível de câmara. É um trabalho realizado por mim, pelo Isaac e pelo Ramon. Esse é um vídeo que mostra lá a nossa planta. O trabalho foi realizado na britagem secundária e terciária. A gente tem ali um prédio de peneiramento, onde o retido e o médio dessas peneiras retornam para britadores cônicos. E foi nessa região dos britadores cônicos aqui, o nosso trabalho foi realizado nessa área. Todos sabem que o britador cônico é um equipamento que trabalha com o mecanismo de fragmentação por compressão. A gente utiliza um revestimento fixo em relação ao revestimento móvel, onde o alívio das fraturas causadas por essa compressão vai fazer a fragmentação dessas rochas. O equipamento que nós utilizamos lá são britadores da Sandivin. Como premissa do trabalho, a gente notou que o desgaste ocorrido nos britadores ocorria justamente pelo não enchimento de câmara, onde o não aproveitamento do enchimento dessa câmara causava desgaste localizado na parte inferior dos revestimentos. Então, a gente optou por trabalhar da forma de câmara super cheia, otimizando o revestimento dos britadores da melhor forma, fazendo com que a fragmentação começasse desde a alimentação das rochas dentro do britador. Tomamos como premissa, então, de operação o segundo caso. Segundo o Jacobson, equipamentos de britagem cônica que trabalham com câmara super cheia aproveitam melhor as forças de fragmentação. Então, nós optamos por trabalhar com a cavidade super cheia naquela animação ali, representa onde a gente colocou o posicionamento do nosso sensor de medição de nível de câmara, considerando que 0% a gente já tinha a cavidade cheia. A lógica de controle que a gente utilizava antes não priorizava esse controle de nível de câmara super cheia. A gente pode ver aqui que a gente aproveitava o nível de silo muito baixo, com 25% de silo, a gente já alimentava o britador. Nessa linha preta, a gente tem aqui a velocidade de alimentação do britador, do alimentador, desculpa, que ficava próximo de 65%. Então, a gente não observava o enchimento de nível de câmara no britador secundário. Então, a gente tinha exatamente esse cenário de não enchimento de câmara do britador. Quando nós otimizamos a lógica de controle, nós priorizamos, então, o enchimento do nível do silo de alimentação, já agora com quase 80%, onde o alimentador partia de 100% de velocidade, para, então, garantir que o nível de câmara do britador ficasse próximo dos sete pontos pré-estabelecidos. Então, nós conseguimos otimizar a operação, enchendo o britador com nível de câmara maior. Dessa forma, a gente obteve uma redução de carga circulante, consequente redução de custo, porque a gente estava otimizando a função do revestimento, redução de paradas para trocas, por conta do aumento da vida útil do revestimento, aumento da confiabilidade, porque nós poderíamos agora, conseguimos programar melhor as trocas de revestimento, e o cenário que a gente tomou como não aceitável foi o desgaste irregular dos revestimentos dos britadores. Esse era o cenário que a gente tinha anteriormente. Dá para observar que, na parte superior do revestimento fixo, ainda tinha bastante massa, enquanto na parte inferior ele já estava ou totalmente desgastado ou furado. Dessa forma, a gente pôde observar que, quando a gente mudou as lógicas de controle, a gente tem aqui a linha de set point de enchimento da câmara, a gente não observava nível de enchimento do britador cônico. A partir do início da lógica de controle que a gente fez, a gente otimizou esse nível de câmara, e quando a gente efetivou a lógica, o nível de câmara passou a ser mais evidente. Essa foi a modificação feita no britador secundário, nós temos dois terciários, então a gente replicou o controle para esses dois britadores terciários. A gente criou, então, a seleção de prioridade entre esses dois britadores terciários, garantindo que tinha massa suficiente para alimentar os dois britadores terciários, e, dessa forma, ter enchimento de nível de câmara dos britadores também. Outra modificação que foi muito importante foi a introdução do modo autoload, que fica disponível na máquina. A gente, quando trabalhava com outro tipo de programa de britagem, a gente mudou para o autoload. Aqui tem uma tela do supervisório de controle, onde tem lá os dois britadores terciários. Com essa lógica de prioridade, a gente priorizou agora apenas operar com um dos britadores. Dessa forma, garantindo que teria massa para manter nível de câmara nos britadores terciários, aquele que tivesse em operação. Isso foi importante, porque a gente, nessa lógica de prioridade, colocou o britador que tinha maior desgaste para operar, e, dessa forma, preservando o revestimento do britador, que estava com o revestimento mais novo. Então, isso a gente estendia a vida útil do revestimento que já estava em operação, preservando o revestimento que já tinha sido acabado de trocar, o que foi importante, que não chocou mais as trocas de revestimento, aumentando a confiabilidade do circuito de operação. Aqui, para a gente ver que o nível de setpoint, antes da lógica, também não importava o setpoint de enchimento de câmara, a gente não tinha uma confiabilidade, e quando, nesse intervalo aqui, a gente priorizou a operação do BR3, o nível de enchimento de câmara foi igual ao setpoint. Depois, aqui, a gente tem os dados um pouco sujos, porque o britador para de operar, então, sujam um pouco os dados, mas é nesse intervalo aqui que ele estava em operação. Aqui, a mesma coisa do BR4, que é um outro britador terciário, antes da alteração da lógica, não tinha muita efetivação, não importava qual o nível do setpoint, depois, a gente já conseguiu trabalhar com enchimento de câmara visível. Esse foi o resultado do revestimento que estava sendo retirado, não mais desgastado daquela forma, e com bastante uniforme desgaste. O resultado geral do trabalho ficou dessa forma, a gente vinha num declínio muito grande de horas de alimentação, e a gente conseguiu, então, subir esse patamar, saindo de média de 250 horas de alimentação, para 475 horas de alimentação, mantendo a carga circulante abaixo de projeto. Esse era o nosso principal problema, carga circulante alta, a gente conseguiu reduzir a carga circulante, e aumentar, consequentemente, a vida útil do revestimento. Isso, para nós, foi muito importante, mais 52% de tempo de operação, o que retirou bastante mão de obra, de manutenção, expondo menos os nossos colegas da mecânica, e, principalmente, queda de carga circulante. Os ganhos gerais foram o desgaste mais uniforme, maior tempo de intervalo entre trocas, redução das intervenções de manutenção, menor exposição a riscos, maior estabilidade operacional, e, consequente, redução de custos. Falando em redução de custos, nós tínhamos um orçado de 15 trocas de revestimento em 2023, considerando o pior cenário, e, olhando para o melhor cenário, a gente reduziu de 15 para 6 trocas de revestimento em 2023. Falando do modo de operação autoload e auto-CSS, o auto-CSS priorizava a operação buscando o nível de abertura, o limite de abertura pedido pelo equipamento, e isso fazia com que ele ficasse constantemente abrindo e fechando o equipamento, trabalhando com a pressão de câmera muito alta. Dessa forma, a gente estava trabalhando com a APF, abrindo e fechando o tempo todo, essa abertura e fechamento de APF produzia material com granulometria maior do que aquilo que foi especificado. Se a gente for ver aqui, a gente tem uma abertura de 25 milímetros, para trabalhar com 27, porque ele fica todo o tempo abrindo e fechando. A gente passou, então, a trabalhar com o modo autoload, ele busca trabalhar dentro da pressão de trabalho, mesmo que um pouco fora do pedido de abertura, porém, com mais constância, o que fez, no final das contas, os ganhos gerais, a gente ter o modo autoload fazendo um pouco mais de pretagem, ou seja, um pouco mais de percentual de passante no modo autoload. A gente conseguiu pretar mais com o equipamento. Isso, consequentemente, nos trouxe ganhos de manutenção. A estimativa de troca dos nossos controles deve em consideração as horas projetadas em função do nosso RO, rendimento operacional, o desgaste do revestimento de acordo com o tempo que ele foi alimentado, e a massa de revestimento remanescente que a gente coloca em relação à cota A do equipamento. Aqui está só um exemplo dos nossos controles que a gente faz, para ajudar a gente a viabilizar e programar melhor os momentos de troca. Finalizando, então, a gente saiu de uma taxa de alimentação de 804 toneladas hora para 943 toneladas hora, aumento de 17% e redução de quase 50% na carga circulante no momento que a gente manteve o W1, que é a fração de material grosseiro que entra na alimentação estável. Então, a redução de carga circulante foi pelo aumento de nível de câmara e o controle da alimentação, e não porque o material, o ROM afinou, no final das contas. A conclusão é que as premissas do trabalho foram todas atendidas, todas as premissas propostas foram atendidas, o que trouxe ganhos significativos para minerações e minas, e, visto os desafios que nós da mineração temos no nosso setor, a gente espera que esse trabalho sirva de algum tipo de ajuda para todos nós do setor de mineração. Agradecimento ao Isaac e ao Ramon, que fizeram esse trabalho junto comigo, e à gerência da mineração dos eminas, que nos apoiou nesse trabalho. Obrigado.